Eu posso desejar ter um milhão de reais, dez milhões de reais, tudo que a minha consciência tiver a capacidade de conceber. Entendeu? Então, como que eu ligo os meus canais a partir do momento que eu sou um aparelho receptor que transmite informação? Eu acesso através da frequência. Não é do sentimento. Porque o meu sentimento, ele pode não ser congruente com a frequência. Porque a frequência é uma soma de todos os nossos corpos. A frequência é a soma do meu pensamento, do meu sentimento, das minhas palavras, dos meus julgamentos, das minhas emoções, do meu corpo vital, do meu corpo espiritual, que é o que a gente ensina no holococriação. É a tua assinatura vibracional. Eu posso ter um sentimento positivo, mas a minha ação é negativa, o meu pensamento é conflitante, minhas palavras são incongruentes, então meu sentimento não tem força para acessar e assistir aquele canal. E a frequência, ela é o alinhamento. O alinhamento entre mente, coração e corpo. A mente pensa, o coração sente e o corpo gera uma ação em movimento rumo ao meu pensamento, sentido, dirigido. A frequência é um alinhamento entre cérebro, coração e universo. Entre mente consciente, inconsciente e mente superior. Entre três eus, eu superior, eu inferior e eu mediano. É um alinhamento entre microcosmos, onde tudo é criado no vácuo quântico, no mundo subatômico. Macrocosmos, nosso mundo físico. E a não localidade. Nosso mundo espiritual, onde vivemos todas as infinitas possibilidades em superposição quântrica. Onde existe um eu de nós, experenciando todas as versões de nós mesmos. Existem milhões de versões de você. Existe um eu de você fracassado, um eu de você separado, um eu de você casado, um eu de você sem filhos, um eu de você com filhos, um eu de você na total escassez, na total miséria. Existe um eu de você, um eu de você, na total abundância, na total riqueza. Quando você passa a vibrar nesse ser. Quando você passa a ressoar, a vibrar, a ser. Essa versão aqui, você entra em ressonância com o teu eu não local e ele se materializa aqui. Quando eu passei a vibrar, miséria, dor, culpa, depressão, suicídio, eu acessei a minha pior versão. Existia uma Elaine naquele momento, destruída, fracassada. Mas naquele mesmo momento existia uma Elaine milionária. Existia uma Elaine que se reconstruiu, feliz. Que casou de novo, que continuou separada. Todas as possibilidades estavam em superposição, esperando eu escolher qual versão eu iria experienciar no próximo episódio da minha vida. E como eu não sabia, como eu não estava aqui com a Elaine, como eu não tive um mentor, eu aprendi tudo sozinha, uma longa caminhada de muitos anos, de muito choro, de muita dor. Eu não sabia. E eu passo a sentir, eu passo a viver naquela dor, naquela culpa, naquela angústia, naquela miséria, naquela pobreza, naquela falta, naquele sofrimento 24 horas por dia. E eu passo a entrar em ressonância com essa versão minha, que já está vivendo isso, e eu materializo essa versão desse meu eu aqui. E passo a viver essa experiência. E quando eu compreendo e entendo todo o universo da física quântica, todo o universo da criação da realidade, da lei da vibração, da lei da atração, do sentido da vida, principalmente, da espiritualidade. Eu compreendo tudo. Eu compreendo todo o estudo que estamos trazendo para o mundo. Muitos livros estão sendo já lançados. A gente tem pelo menos uns 10 livros prontos para serem lançados com todo esse estudo. O estudo sobre a criação da realidade, o sentido da vida, a frequência das emoções, alteração da realidade, campos quânticos, física quântica, não localidade, tudo que você possa imaginar, na psicanálise, psicologia, medicina quântica, tudo que possa contribuir para que todas as pessoas na face da Terra possam compreender quem verdadeiramente são. E quando eu compreendi isso tudo, eu simplesmente aprendi a acessar o meu eu do futuro. A melhor versão que eu queria viver. E assim eu fui realizando todos os meus sonhos. Os meus sonhos materiais, todos eles. Todos eles. Hoje a gente faz faturamento de 10 milhões, para você ter uma ideia. Então, estou falando de algo que eu sei o que eu estou falando. Tenho autoridade, conhecimento e formação, mas também experiência e resultados para falar o que eu estou falando. Uma pessoa que tinha um milhão de dívidas e pensei cinco vezes em me matar porque eu não sabia que eu poderia pagar essas dívidas. Eu não conheci uma única pessoa na face da Terra que havia pago uma dívida de um milhão de reais. Para mim, mil reais era muito dinheiro. E esse dinheiro eu nem conseguia faturar. Mil. Como que eu poderia pagar 700 mil? Para mim, só a morte resolveria essa situação. E era algo tão angustiante, tão sofrido, que eu passei por cinco tentativas, mesmo com os meus filhos pequenos, porque eu entendia que eles ficariam muito bem. A única certeza que eu tinha é que todo mundo os amaria e eles ficariam bem. Para a dor que eu senti, para a depressão que eu estava, tamanha a dor que eu sentia. Hoje eu percebo o quanto egoísta eu era de imaginar que um filho pode ficar bem sem uma mãe. Mas eu só queria acabar com aquela dor. Toda aquela dor que eu sentia. E eu não conhecia nenhuma pessoa na face da Terra que tinha saído de uma dívida. Eu não conhecia. E quando eu começo a estudar, eu começo a ter modelos que me fazem entender que eu conseguiria sair de lá. Eu conheço a história de Joe Vitale, que era um mendigo. E hoje eu sou formada por Joe Vitale. Eu conheço a história de Anthony Robbins. Hoje eu faço a Universidade de Tony Robbins. Uma vez por mês eu tenho aula em cada local do mundo. Eu conheço a história da Raquel de Menezes, que eu amo a Raquel de Paixão. A Raquel é uma das grandes treinadoras aqui do Brasil. Que tem uma história linda. E quando eu ouço a história dela, eu choro, eu me emociono. E aquilo me impulsiona a sair de onde eu estava também. Eu conheço a história de tantas outras pessoas que tiveram dívidas, que tiveram histórias piores do que a minha. A gente não compara as histórias. Mas eu comecei a enxergar com algumas pessoas que se um fez, todo mundo pode. Porque o direito é o mesmo. Até aquele momento, as minhas cinco tentativas suicidas, elas estavam ancoradas numa percepção de que só a morte poderia resolver aquilo, porque era impossível pagar isso. Então, eu preferia morrer do que viver aquela situação que eu estava vivendo. As pessoas me cobrando, o banco. Não tinha mais nome, não tinha crédito. Era muito difícil. Tinha vezes que eu não tinha que comer em casa, mas eu lembrava que eu tinha gasolina. Eu ia pra Bento, passar o final da semana inteira na casa do meu pai, eu nem imaginava. Mas pelo menos eu tinha comida com os meus filhos, porque eu sabia que se eu ficasse em casa, eu não teria comida. Porque eu não tinha como comprar nada, porque eu não tinha cartão, cheque, dinheiro, crédito. Não tinha como. E hoje, ao contar a minha história, eu sei que muitas vidas são transformadas, porque quando você ouve a história de uma única pessoa que fez algo, qualquer, pode. Porque um dia, eu não tive um modelo para modelar, e eu entendia que a morte era a solução. E quando eu conheci uma única pessoa, duas, três, quatro, cinco, eu entendi que eu conseguiria sair de lá. E eu consigo sair de lá, e hoje a gente tem faturamento de múltiplos, dígitos de milhões, e se a gente não fatura milhões, a gente não paga as contas. Porque estamos numa outra realidade. Tudo é movimentado, é criado, é alterado, através da frequência que a gente está vivendo. Através da frequência que eu estou vibrando. Através da frequência do meu pensamento, que vai estar congruente e alinhada com o meu sentimento, que é meu inconsciente, o pensamento é o consciente, que eu vou alinhar com a minha ação, que é a mente cósmica, e eu entro em alinhamento holográfico com o universo. E aí, eu tenho uma força propulsora, um campo atrator, que me leva a construir tudo que eu desejar, tudo aquilo que for importante pra mim. Tudo aquilo que for importante pra mim. Porque eu poderia ter muito mais coisas, mas não são importantes pra mim. Aquilo que é importante pra mim, neste momento eu tenho. E o que eu não tenho, eu estou cocriando. Porque a grande, a grande sacada disso tudo, a grande magia disso tudo, é você brincar de cocriação. É você brincar. Semana passada eu queria ganhar flores, e eu ganhei flores. Eu estava fazendo uma experiência de uma técnica do DNA milionário. E isso é você compreender como o tempo todo que você faz uma técnica, que você dá um conhecimento, que você dá um conteúdo, o tempo todo valida aquilo que você está ensinando, o tempo todo valida aquilo que você está ensinando, e isso é magnífico. Então, gente, o que acontece? Na tabela de rankings, aqui, a gente tem o seguinte, as frequências mais baixas, como é que a gente pode falar? As frequências de contração, nós temos frequências de contração, e nós temos frequências que elevam a nossa... Frequências de contração significa frequências densas, frequências pesadas, que são níveis como culpa, quando você vibra a culpa, tudo aquilo que você procura o tempo todo é destruir. Destruir é tudo que você criou. Se você sente culpa pelo fim do relacionamento, se você sente culpa pela relação que você está, pelo fim de uma relação, você vai destruir tudo aquilo que vier para a tua vida. Então, nós temos provas científicas de que as nossas emoções têm energias, e que elas podem ser mensuradas, tanto promovendo a nossa energia vital, a energia do nosso campo eletromagnético, como a frequência que a gente vai emitir de acordo com os hertz, os x hertz, né? Então, esse nível de energia, ela é mensurável no campo magnético, no campo elétrico, que é a mente, magnetismo, que é o nosso sentimento, né? E este campo do nosso eletromagnetismo quântico, que é o nosso universo ao redor, que seria a gravidade. Então, isso mostra o nosso nível, né? Do campo energético de uma pessoa para a outra. E esse nível, ele aumenta quando a gente vivencia emoções positivas acima da coragem. Emoções de disposição, de otimismo, de aceitação, de amor, de alegria, de paz. Nós só conseguimos mudar aquilo que aceitamos, lembra o que eu falei, né? E a descoberta mais interessante de todos esses estudos, dos meus estudos como especialista em frequência das emoções, é que as nossas células, elas morrem quando o nível está abaixo de 200. Isso, para mim, foi uma grande sacada na cura do Arthur. Então, o que acontece? As células, elas morrem quando a gente está vibrando orgulho, raiva, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha, depressão, ansiedade. Emoções como desprezo, emoções como ódio, emoções como ansiedade, emoções como vergonha, arrependimento, desespero, culpa, humilhação. Elas residem no nosso campo, no nosso corpo, na nossa pele. Porque como é que a gente elimina as emoções? É se a gente tomar água ou faz xixi, né? Se você come, você... Não vou dizer... Você faz o quê quando come? Se você tomar água ou faz xixi, evacua. Isso? Bonito, né? Ficou lindo. Ah, fazer cocô é mais bonito, né? E se você está com desprezo, com ódio, com raiva, como que você elimina? Você pode eliminar com choro, mas não é o suficiente, porque vai somatizando a emoção. E a gente faz a eliminação através da técnica Hertz, através da transmutação. Então, como que eu elimino essas emoções? Já pensou nisso? Se eu tenho ansiedade, ódio, vergonha e desprezo, como que eu tiro ela do meu corpo, se ela está aqui dentro? Se ela está aqui, eu estou sentindo, ela está no meu corpo. O processo é a transmutação. É a mudança polaridade que a técnica Hertz faz. Então, essa evidência de que as nossas células morrem, quando a gente está vibrando abaixo de 200, essa evidência fornece motivos, exatamente muitos motivos do que... Por que que pessoas... Como é que eu posso explicar? Pessoas que passam a administrar bem os seus estados emocionais, ela passa a inteligência emocional, né? Você passa a compreender a importância de limpar todo esse lixo, porque isso vai causar... Se as nossas células estão morrendo, pela nossa tristeza, pelo nosso desprezo, a gente tem uma energia baixa, uma energia densa, uma energia que abre uma fenda para o vírus entrar, a doença entrar, porque ela também é causada pela mente, pela emoção. Então, para aceitar as nossas emoções, é preciso, antes de tudo, saber quais são elas. O que que eu estou sentindo? O meu aluno o tempo todo, o que que eu estou sentindo? O que que isso me provoca? Então, neste trabalho, por exemplo, dentro do holococriação, por exemplo, a gente tem uma lista das emoções para que você possa identificar o tempo todo o que que você sente. Eu sinto desprezo, eu sinto angústia, eu sinto baixa autoestima, inferioridade, incapacidade, porque você tem que entender que todas essas emoções, elas estão vibrando e estão vibrando num processo alfa, num processo de contração, né? A alfa é diferente do ciclo da onda cerebral, alfa, tá? Pois eu explico alfa e ômega. Então, aqui embaixo, é quando você está contraído, quando você é pesado, tenso. Você tem que fazer muito esforço para algo dar certo. E as coisas não acontecem. Você tem que se esforçar muito para ganhar dinheiro, se esforçar muito para o relacionamento dar certo, se esforçar muito para estar bem com alguém, porque tua energia é pesada. Quando tua energia flui, fótons, luz, sem esforço, as coisas andam, as coisas fluem. E 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 as coisas fluem.